Olá, aqui é o Lourival Moraes da equipe Top Leader da Liberty e nesse vídeo eu vou falar sobre o nosso oitavo bônus, que é o plano de carreira. Então vem comigo, vamos dar uma olhada no plano de carreira que a Liberty tem para todos nós. São metas bem interessantes para nós alcançarmos aí. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse plano de carreira da Liberty. O plano de carreira da Liberty vai de bronze até imperial. Com 500 pontos de volume dentro da sua equipe, você bate bronze, com 1000 pontos você bate prata. Tanto bronze como prata, você pode alcançar esta meta com apenas uma linha de patrocínio, ou seja, ter indicado apenas uma pessoa. Se você cadastrou uma pessoa e essa pessoa foi colocando outras pessoas e vão comprando produtos, Esses produtos vão gerando pontos, bateu 500 pontos, você é bronze, bateu 1000 pontos, você é prata. Para bater a meta de ouro é necessário ter pelo menos duas linhas de patrocínio, tá? Porque você vai precisar aí de 2000 pontos e aqui tem o VME, ou seja, o volume máximo por equipe, que é 1400 pontos. Então duas linhas de patrocínio, tá? No máximo que você vai poder contar aí é 1400 pontos. Se cada linha de patrocínio ela tem 2000 pontos, digamos assim, vai ser contabilizado apenas 1400 pontos. Com 7000 pontos você bate a posição de Safira. Aqui também com duas pessoas, ou seja, com duas linhas de patrocínio você consegue alcançar essa meta. E o VME, ou seja, o volume máximo por equipe, é de 4900 pontos. Rubi, 14000 pontos, o VME 9800, aqui também você consegue bater com apenas duas linhas de patrocínio. Esmeralda, 28000 pontos, também com duas linhas de patrocínio, porque o VME é 19600. Diamante, 50 mil pontos, aqui também você consegue chegar a diamante com apenas duas linhas de patrocínio. Embora seja muito difícil, né? É melhor que você indique mais do que duas pessoas. Indique 5, 6, 7, porque aí fica mais fácil de você alcançar os 50 mil pontos para chegar a diamante, tá? Então, mas é possível chegar a diamante com apenas duas linhas de patrocínio. Com 100 mil pontos você chega a duplo diamante. Aqui o VME é de 40 mil pontos. Então, nesse caso, é necessário ter pelo menos três linhas de patrocínio, ou seja, tem indicado pelo menos três pessoas que estão ativas e tem uma rede, né? Crescendo abaixo dessas três pessoas. Com 300 mil pontos você é um triplo diamante, tá? Com um VME de 80 mil pontos. Aqui no caso você vai precisar de quatro linhas de patrocínio para alcançar esta meta, porque o VME é 80 mil pontos, né? Se você tiver apenas três linhas de patrocínio, com 80 mil pontos aí vai dar 240 mil pontos. Então, não atinge. É necessário você ter pelo menos quatro linhas de patrocínio. E o topo no plano de carreira, 600 mil pontos imperial. Como imperial você precisa ter pelo menos cinco linhas de patrocínio, porque o VME é 120 mil pontos. Estas metas têm que ser batidas durante o mês, tá ok? Porque todo final de mês zera a pontuação e inicia tudo novamente. Mas com a LIVT, essas metas com certeza você vai alcançar por conta dos inúmeros incentivos que nós temos aí. As pessoas sempre vão estar ativas comprando produto. A LIVT com certeza terá uma grande taxa, uma alta taxa de retenção por conta dos incentivos que nós temos. Quais são os incentivos? Adesão baixa, ativação baixa. As pessoas conseguem se capitalizar rapidamente através do bônus de indicação. Participação de lucro, que é aberto para todas as pessoas. Basta fazer parte do LIVT Clube. Bônus viagem, que todas as pessoas poderão alcançar esses pontos. Porque a pontuação para viagem, ela nunca zera. Então, as pessoas sempre vão estar fazendo a sua ativação mensal, comprando produtos da LIVT. Além de termos um produto extraordinário, né? E é um produto exclusivo. Pelo menos no momento, né? Ele é um produto exclusivo. Sem falar nos demais produtos que estarão vindo por aí, tá? Então, esses são alguns dos pontos favoráveis que vai nos dar a possibilidade de alcançar e galgar todo esse plano de carreira. E quais são os mimos que nós temos dentro desse plano de carreira? Quando você bate safira, você ganha um bônus de 300 reais. Eu sugiro que você pegue esse bônus, esse 300 reais, saia com a sua esposa, saia com a sua família, saia com a namorada, com o namorado e comemore. Comemore esta meta alcançada. Porque com certeza isso vai te incentivar a continuar desenvolvendo o negócio e alcançar a próxima meta. Que é a meta de rubi. Onde o seu bônus será aí de 700 reais. O próximo degrau é de esmeralda. Como esmeralda, você ganha um bônus aí de 900 reais, mas um fim de semana com acompanhante no resort. Tá ok? Então, é um momento aí de comemorar também essa meta alcançada. O próximo degrau é de diamante. Aqui você já é um diferencial dentro do plano de negócio da Liberty. Então, a Liberty vai te dar o seu primeiro bônus carro de 900 reais. Esse bônus carro você vai receber todos os meses que você bater diamante. Como eu disse, as pontuações eram todos os meses, né? Então, se você bater o diamante nesse mês e o mês que vem também bater diamante, você recebe esse bônus de 900 reais novamente. Ok? Todos os meses que você bater diamante, você estará recebendo esse bônus carro. E vai ganhar também um cruzeiro, né? Com acompanhante aí pela costa brasileira. Ah, vale lembrar que essas viagens, tanto o resort como o cruzeiro, Disney, Dubai, Cancun, enfim. Essas viagens você não ganha duas vezes. Ou você ganha através da pontuação acumulada, ou você ganha através do plano de carreira. Ok? Não tem como a empresa pagar duas viagens pra você. Quando você acumula pontos, né? Com a compra de produtos e depois quando cresce no plano de carreira, tá? Ou uma ou outra. Tranquilo? Próximo degrau é duplo diamante. Aí o seu bônus carro passa a ser de 1.500 reais. E você ganha também aí uma viagem para Cancun com acompanhante. Você vai ficar lá alguns dias, né? Eu acredito que seja sete dias, né? Que você vai ficar lá em Cancun com um acompanhante. Esse será o momento pra você relaxar, renovar as energias pra voltar e continuar desenvolvendo o seu negócio para alcançar o próximo degrau no plano de carreira, que é o de triplo diamante. Bater o triplo diamante, o seu bônus carro passa a ser de 2.000 reais. Mais uma viagem com acompanhante para a Disney. E o próximo e o último degrau, né? O topo no plano de carreira da Liberty é o de Imperial. Aqui você não ganha bônus carro. Pelo contrário, você ganha o carro, tá? Você vai ganhar aí um Mercedes C 180 ou um BMW S1 quitado. Você vai poder escolher, tá ok? E não é... Você não vai receber um carro com um carnezinho no porta-luva, tá ok? Esse carro vai ser realmente quitado e entregue pra você, tá bom? E vai ganhar também aí uma viagem para Dubai com acompanhante. Ah, vale lembrar que todas essas viagens que a Liberty está entregando pra você, o transporte até, por exemplo, o cruzeiro, né? Onde vai partir o cruzeiro, é por sua conta, tá ok? A empresa vai entregar a viagem do cruzeiro pra você. A despesa de transporte até o resort é por sua conta. A empresa vai pagar o fim de semana no resort pra você. Então, o deslocamento aí para receber esses bônus é de responsabilidade sua. Maravilha! Esse é o nosso plano de carreira. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre o bônus de sorteio mensal. Ok? Forte abraço, sucesso. Até o próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL